Dia 12 de outubro, você já sabe, né? Baixa aqui Rogério, por favor, meu retorno. Dia das crianças e hoje no nosso café virou piquenique, sabe por quê? Porque nós temos três convidados mirins que já estão com a carreira bombando. Um é atleta mundial, viu? A outra é pintora de quadros famosos e a outra é cantora com destaque em nível nacional. Eu estou falando de Leno Henrique, o Tubinha. Eu estou falando da Larissa, que se dedica à pintura desde pequena. E da Raila, que veio do município de Presidente Figueiredo e ficou conhecida pelo Brasil através da sua voz. Continua comigo e vamos juntos fazer esse piquenique com os meninos. Pessoal, hoje o café no ar vai ser um pouco diferente. Vai ser uma espécie de piquenique no ar. Exatamente. Olha, tem vários assentos aqui, porque hoje eu vou entrevistar essa galera que está aqui. Mostra aqui, por favor. Tem gente que não quer aparecer, mas eu vou mostrar do mesmo jeito, tá? Não é todo mundo que eu vou entrevistar, obviamente. Deixa eu chamar para cá o Leno Henrique. Chega para cá, Leno. Olha só. Ele é medalhista. Olha as medalhas. Chega bem balançando. Chega aqui, por favor, Leno. Procura um lugar para sentar, meu filho, que fica à vontade. Vamos chamar o próximo entrevistado da gente. Esse aqui é um campeão de jiu-jitsu, tá? Vamos chamar a cantora. Pode vir para cá, Raila, por favor. É a cantora. E a gente vai começar já já com ela mostrando esta voz para a gente. Por favor, Raila, fica à vontade. Escolhe um lugar aí. Onde sobrar, eu sento. E a nossa pintora, a nossa artista, por favor. Larissa, chega para cá, por favor. Olha, ela já está, inclusive, aqui com os instrumentos dela de pintura. Olha só, hoje a conversa vai ser com essa turma. A gente vai tomar esse café aqui depois, para não conversar com a gente. Menino e meninas, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Prontos para ter essa conversa? Com certeza. Eu quero começar ouvindo música. Ei, tocador, chega mais perto aqui, tocador, por favor. Nós vamos ouvir agora uma cantora muito requisitada, inclusive, com apresentações no Teatro Amazonas, com apresentação em programas em reality shows nacionais. E aí, vamos ouvir um pouquinho, por favor, nesse início da nossa entrevista? Vamos de música. Vamos com a Raila. E aí, vamos ouvir um pouquinho, por favor. Não poderíamos ter melhores exemplos, não poderíamos ter, enfim, melhores personagens para termos essa conversa. Então, serão três conversas em uma. E a gente vai começar com aquele rapaz ali, ó. Esse monstro vai mostrar esse monte de medalhas para a gente e daqui a pouco a gente conversa com as meninas também. Você faz esporte desde quando? Quatro anos. Tu lembra disso? Que esporte é o que você faz para as pessoas de casa entenderem? Eu não vou te apresentar, eu quero que você se apresente. Qual é o teu esporte? O meu esporte é jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Tu só tem essas duas medalhas? Não, eu tenho um monte ali. Tu tem um monte ali? Cadê? Cadê as medalhas? Mãe, pega lá pra gente, por favor. Pega lá pra gente. Vamos mostrar essas tuas medalhas? Explica pra gente. Onde é a academia? Onde é que tu treina? Lá na World House. World House. White House. É. White House. Casa Branca Brasil Jiu-Jitsu, não é isso? White House Brasil Jiu-Jitsu lá no São José 2. Olha isso ali, Domingos. Pera aí, pera aí. Ela tá pegando. Ela tá pegando. Olha o barulho que fez. Mãe, traz aqui, por favor. Por aqui mesmo, mãe. Por aqui mesmo, mãe. Por favor, mãe. Mãe, senta aí, mãe, um pouquinho pra gente, por favor. Pra gente entender. Nós estamos aqui com o Lennon Henrique. Sete anos, desde os quatro ele treina. É lutador de Jiu-Jitsu. É faixa, é cor... Faixa cinza. Faixa cinza de Jiu-Jitsu. É porque eu treino capoeira, ela é corda. Eu sempre confundo esse negócio da graduação, viu? Faixa cinza de Jiu-Jitsu. E um fenômeno nesse esporte. Gente, mãe, fala pra gente do destaque desse menino. O campeonato mais importante, assim, pras pessoas de casa terem ideia de quem é o Lennon Henrique. Bom, o Tubinha, ele começou com quatro anos de idade. E cada vez mais ele vem dando muitos resultados. Ele é muito empenhado, muito esforçado. Em relação também ao esporte da nossa vida, depende do pai dele, né? O pai dele é jogador de futebol. Então já vem, já é do sangue. Então ele é muito competitivo e muito focado. A primeira, um dos primeiros campeonatos mais importantes pra ele foi o brasileiro. Que a gente foi em 2018, ele acabou ficando em terceiro lugar. Aí ele não gostou, né? Que ninguém gosta. Do terceiro lugar, né? Aí, mãe, ano que vem eu vou, eu vou ser melhor, eu vou me preparar mais e eu vou ficar mais forte. E aí veio essa em 2019, que foi em abril, que a gente foi pra São Paulo. E ele, de terceiro, ele foi pra primeiro lugar. Primeiro lugar? E aí, em seguida... Campeonato Brasileiro, em que categoria? É, seis, sete anos, na faixa cinza. Na faixa cinza. E em seguida? Mundial. Isso aqui é o Mundial? Sim. Então, sonhado Mundial. O que que isso representa pra ti? Tu consegue explicar? Tu consegue entender o que eu quero saber? Isso representa o meu Brasil, meu pai, minha mãe. E o meu pai aí que tá sempre me apoiando, me ajudando. E os meus tios aí que tem sempre, estão torcendo por mim e me ajudando em cada luta. E quando tu ganhou o terceiro lugar, o que foi que aconteceu? Tu decidiu que iria mais. Explica pra gente como foi. Eu decidiu que iria parar um pouco mais, de brincar mais. Aí eu decidi treinar mais um pouquinho em casa, treinar mais forte. Aí eu comecei ficando forte, aí eu escolhi eu ganho essa medalha. E foi difícil pra ti, o Campeonato Brasileiro, o Mundial, foi difícil pra ti enfrentar essa competição? Essas competições? Sim. Explica por que que foi difícil. Porque tinha cada menino que era forte. Mas um deles foi um forte. Cada um era forte mais que o outro. Aí eu comecei aumentando a força. Aí eu ganhei deles. E como é o treinamento? Explica como é o treinamento. Tu te dedica mesmo? Tu te esforça mesmo? Como é que tu encara o treinamento? Eu tenho que... Eu se esforço. Eu se esforço. Aí eu fico treinando a bola. Aí quando eu chego na luta, aí eu boto minha força. No treinamento é tranquilo, mas quando é na luta é pra valer, é isso? É. Aí eu gasto a força toda que eu tenho. Toda a força. 100%. Dedicação total. Sete anos. É um exemplo pra muitos de nós adultos que não colocam o esforço naquilo que faz. Ou o esforço todo naquilo que faz. A gente tá acompanhando aqui um campeão brasileiro, um campeão mundial com apenas sete anos por meio do esporte. Pra gente ver a disciplina, o valor, a riqueza, aquilo que o esporte traz. Agora, tubinho, eu vou te chamar de tubinho. Tudo bem? Tudo bem, né? O que que tu diria pra aqueles meninos que ainda não treinam, tem muito menino que tá na rua, só quer saber de tá brincando. E brincadeira é bom, é brincar é bom. Tá na idade de brincar mesmo. Tem que brincar mesmo na tua idade. Mas tu acha que o esporte faz bem? Eu gosto bastante. Eu esqueço de brincar, aí eu boto pra treinar. Boto pra treinar? É, no lugar de brincar, eu boto no lugar de treinar. Treinar, então, é a tua brincadeira. Aham. Lendo Henrique, um exemplo pra gente. Meu primeiro entrevistado deste piquenique no ar. Bom, depois de falar com o campeão de jiu-jitsu, o mini campeão de jiu-jitsu, mas nem por isso menos invocado, entendeu? A gente vai falar agora com uma artista internacional. Ela que tem obras expostas em Paris, em Zurique, em Miami, em São Paulo e nos lugares aí que eu não sei nem pronunciar o nome. Cadê a Larissa? Larissa Soares, chega pra cá, por favor. A Larissa Soares é a nossa artista plástica, desenhista, pintora. O que que é mesmo que tu é? Sou artista plástica. Artista plástica, muito bem. Obrigado por estar aqui com a gente. Por compartilhar um pouco da tua experiência artística que começou quando? Quando eu tinha seis anos de idade. Tu lembras de quando tu tinha seis anos de alguma coisa? Lembro. Eu não consigo lembrar direito dessa idade quando eu tinha, sou bem que eu já tô... Não, mas enfim. Sim, e aos seis anos o que tu fazia? Com seis anos eu comecei a pintar as paredes de casa. As paredes de casa? E a mamãe falou que ela começou a comprar tela, tinta e eu comecei a pintar e ela viu que eu era interessada no assunto. E aí ela me colocou no ateliê da Luciana Severo e foi lá que eu fiquei profissional na pintura e comecei a explorar nos lugares. Olha, eu falei, né? Paris, Zurique, Miami, São Paulo. Tem outro lugar aí, não tem? Lichtenstein. Como é que é? Lichtenstein. Eu pinto mais pop art, mas também pinto... Pop art que é? Pop art é a pintura colorida, estilo Romero Brito. E também pinto umas coisas mais realistas, tipo releitura de Van Gogh. Paisagem, assim, essa coisa da região tu tem isso também? Pinto, aham. Numa pegada mais realista. Aham. E pro lado abstrato, tem alguma coisa? Tem. O lado abstrato, na verdade, é mais pra liberar. Qual desses estilos aí, o que mais te... o que mais... quando tu quer fazer alguma coisa, o que mais tu sente que tem vocação? O pop art. Por quê? Porque ele tem mais cor e mais vida do que o realista e... Você gosta de cor e de vida? Uhum. E o realismo é mais... Mais... Menos vívido. Menos vívido. Mas muito vívido pra gente é o teu exemplo. É o teu exemplo, né? A gente tem o Leno, o Leno Henrique, que traz essa coisa de brasileiro e você aqui... Ele pelo esporte, você aqui pela arte. Infelizmente, a nossa sociedade ou a sociedade... Vou falar daqui da nossa região, por exemplo. A gente não tem no sistema de ensino uma valorização da manifestação artística, sequer as pessoas entendem o que é arte. Sim. Se perguntar pra alguém o que é arte pra vocês, as pessoas não sabem. Porque parece que arte é uma coisa que não tem importância pras pessoas. As pessoas estão preocupadas com outras coisas e não estão valorizando a arte. E a gente tá aqui com a Larissa mostrando alguém que está expondo um trabalho artístico pro mundo todo. Sente alguma responsabilidade em relação a isso, Larissa? Sim, eu sinto a responsabilidade de espalhar a arte pelo mundo. Já é uma necessidade pra ti isso? Já. Então, Noel, é muito mais uma coisa que você acha que tem que fazer do que um dever. Sim. Muito obrigado pela... Tem mais alguma coisa que tu gostaria de compartilhar com a gente? Por exemplo, deve ter pessoas da tua idade assistindo a gente. Meninas e meninos da tua idade, mais jovens um pouco depois. E poucos com o entendimento do que seria a arte ou do que é a importância da arte. O que você poderia compartilhar com eles, compartilhar com todos nós, comigo, inclusive? Que não tem arte feia. São todas criativas e do seu jeito. Ninguém precisa julgar a sua arte. Se você achou bonito, é seu. A arte é pra você. E pras pessoas que ainda não tiveram essa oportunidade de entender ou de entrar em contato com a arte. Bom, acho que deviam começar porque é uma coisa muito relaxante. É uma coisa muito boa de se fazer. Bem. Muito obrigado, caras e senhores Larissa Soares. Você tem, né? Sim. Eu tenho um mau costume de errar o sobrenome das pessoas. Larissa Soares, que vai ficar aqui, vai pintar alguma coisa enquanto eu converso com a cantora. Nós estamos aqui com um exemplo, com essa criatura linda aqui, com essa quantidade de medalhas. Aquela outra, esse fenômeno internacional com os quadros. E agora nós estamos com uma atração nacional. Uma atração nacional. A Raila, que está com a gente. Posso contar a minha história desde o início? Conta. Assim, com dois anos de idade... Não lembra de nada? Eu lembro. Com dois anos de idade, eu ia com meu pai para o mercadinho e eu ficava cantando músicas internacionais. Aí, com oito anos de idade, eu já comecei a cantar na igreja e eu vi que as pessoas gostavam. E com onze anos de idade, eu ganhei o meu primeiro concurso. Era para fazer uma paródia sobre o meio ambiente. Eu fiz, eu ganhei em primeiro lugar e na primeira frase que eu falei, todo mundo começou a gritar, o pessoal ficou muito agitado. E aí eu vi que realmente eu cantava e com doze anos de idade eu participei de um concurso. Não ganhei da primeira vez, fiquei em segundo lugar. Aí participei de novo e depois eu já ganhei em primeiro lugar. E sempre quando eu soltava a primeira palavra da música, as pessoas gritavam muito. E aí foi subindo. Graças a Deus, estou aí fazendo muitos shows, muita correria. Está quantos anos hoje? Quatorze anos. Espera aí, porque só chegou até o doze, ainda faltam treze aí. Eu vou falar depois? Pode, pode, fale. Fica à vontade. E com... Ela perguntou porque ela participou do The Voice, que é um programa da Rede Globo em relação a talentos. É um programa que todo mundo sabe. Mas fala pra gente, como é que foi essa experiência? Bom, foi uma experiência mágica. Eu vou levar pra minha vida toda, né? Assim, toda vez que eu me apresentava no programa, subia a hashtag no Twitter, eu ficava a mais comentada do Brasil. Todas as minhas apresentações, todo dia chegando mensagem de todos os lugares, países de fora. E era uma maravilha, porque estão me reconhecendo, né? E em que posição você saiu de lá? Em segundo lugar, com 11 milhões de votos. Muito bem, que maravilha. Agora, mais importante do que o resultado que você conseguiu nesse concurso ou nos outros concursos, explica pra gente qual é o lugar da música na tua vida. Bom, a música, ela me toma por inteira. Eu amo a música. É o que eu quero fazer pra minha vida toda, entendeu? E, Raul, depois dessa experiência, você passou a ser muito solicitada agora pra shows. Sim, sim, muito solicitada. Já fiz show aqui, quase na região toda do Amazonas. Eu fico muito feliz, sabe? De ser reconhecida o que eu quero fazer. E eu tô sendo reconhecida por todo mundo, o Brasil inteiro. Tem umas coisas que eu quero te perguntar, mas antes de te perguntar qualquer coisa, eu queria que tu cantasse pra gente aí. Não a música mais solicitada ou a que você fez sucesso, mas talvez a que você preparou pra quê? Mas aquela que você gosta mesmo, assim? Tem uma, assim? Olha, é difícil de falar, né? Porque, tipo, eu gosto de todas as músicas. Mas eu posso cantar o refrão da minha música que eu lancei. Eu ganhei do Rodrigo Melinho, da banda Melinho. Por favor. Vou cantar o refrão. Por favor. Um lugar pra eu me esconder Uma música pra eu relaxar Um livro que não é clichê Um bom motivo pra eu ficar Pois um minuto ao seu lado vale E mais que o ano inteiro sem você Obrigada. E agora você que traz pra gente, pro Estado também, mais esse orgulho, conseguindo destaque nesse concurso nacional, em outros concursos, e hoje já se apresentando. Nós estamos num momento, Harlen, que muitas crianças estão numa situação difícil. Crianças na sua idade, mais jovens, mais velhas. Você teria algo pra dizer pra essas pessoas, não só pras crianças, mas pras famílias? O que que a música pode fazer por elas? Olha, pras crianças que tem sonho, que gostam de cantar, eu peço que não desistam. Continue em frente. A gente sempre vai receber o não. Mas lá na frente a gente vai conseguir o sim. Vai ter muita gente dizendo, ah, você não consegue, mas você consegue. Todo mundo é capaz, hein? Não desista dos seus sonhos. Adulto, criança, todo mundo, hein? A Larissa terminou de fazer o desenho que ela estava fazendo, enquanto eu entrevistava os demais. Mostra pra gente, por favor, Larissa. Lendo Henrique, a Raila, a Larissa. Amazonenses, amazonenses. São José, né? São José, dona Leste. Presidente Figueiredo, de Presidente Figueiredo pro Brasil todo. Do Parque 10 pro mundo inteiro, por meio da arte. O exemplo que essas crianças trazem pra gente, que esses pequenos amazonenses trazem pra gente. Cada um na sua arte. O tubinho aqui que chega e diz pra gente que tão importante quanto brincar é treinar. E ele treina brincando. A Raila que mostra como a música, enquanto manifestação cultural e artística também, pode ser importante na vida de alguém. A Larissa que chega com a arte e mostra pra gente que é possível fazer arte. e traz uma mensagem da importância, do valor da arte pra todos nós. Muito obrigado pela participação de vocês. Ai, eu que agradeço. A gente vai encerrando a entrevista por aqui. Na sequência, a gente vai devorar esse café da manhã, porque a gente demorou pra começar a gravação. Tá todo mundo com muita fome. Pessoal, muito obrigado e até sábado que vem com uma outra entrevista especial no Café no Ar. Valeu, valeu, valeu! Uma turma muito boa, viu? Pequenos, brincando, mas que acabaram atingindo todo esse destaque. E a gente vê quando a família participa, quando as crianças têm oportunidade, os resultados vêm, não só por resultado, porque a criança não tá aí pra trazer resultado da infância. A criança precisa ser criança. Precisa brincar, precisa ser feliz, precisa ter oportunidade de viver, viu? E não precisa ter dinheiro pra fazer a alegria da criançada, não, viu? Não precisa de muita coisa pra fazer a alegria desses meninos, principalmente num dia como hoje, viu? E a gente, eu vou te mostrar isso agora. A gente vai te mostrar isso agora, hoje, nesse dia especial. A Meia Chapiama vai trazer pra gente, viu? Opções pra você, papai, pra você, mamãe, levar sua criança pra brincar. E isso sem pagar nada, não é? Não, Meia, fala pra gente essa programação, por favor. Exatamente, Emanuel. O que não vai faltar hoje, dia das crianças, é programação aí pra meninada, viu? Olha, o Parque Cidade da Criança vai estar com uma grande programação de esporte, cultura e lazer. São brincadeiras lúdicas, pintura facial, escalada, também muitas danças, coreografia. E vai abrir agora às 10 horas da manhã e vai até 8 da noite. Mas se você quer levar os seus filhos a um parque, você também pode optar aí pelo Parque Sumauma e também pelo Parque do Mindu. Agora, se você prefere mostrar para a criançada a história do nosso estado e até da nossa cidade, que está completando esse mês de há 24, 350 anos, você também pode optar aí pelo Teatro Amazonas, o Museu da Cidade e também o Palácio da Justiça, pra mostrar aí às crianças desde cedo a história aqui do nosso estado, da nossa cidade. Agora, se você quer uma aventura aí com as crianças, você pode também levá-los até o Parque de Diversões ali, que tem na Zona Norte e também na Zona Centro-Sul. Vão abrir a partir das 5 horas da tarde, vai se estender até quase 10 da noite e também com promoção. A um precinho bem baixinho, viu, Emanuel, no valor de R$ 10. Agora, se você quer levar os seus filhos a um banho, pra se refrescar, tomar aquele banho gostoso, você pode optar aí pelos nossos flutuantes e também pela Praia da Ponta Negra. Não tem desculpa pra sair de casa, levar as crianças, pra se divertir hoje, principalmente hoje, que é o dia voltado todo pra elas, né, no caso. Então, você não tem desculpa, não tem como ficar em casa. Tem muitas programações na nossa cidade, você pode optar por não gastar aí, se você tiver apertado de dinheiro e também pode pagar um preço baixo levando no Parque de Diversão apenas R$ 10. Eu, assim que sair do meu trabalho, Emanuel, vou levar os meus filhos, escolher uma dessas programações aí pra aproveitar o resto da tarde aí com meus quatro pequenos. Desde já quero desejar um Feliz Dia das Crianças a todas as nossas crianças, os nossos telespectadores mirins, que todos os dias nos assistem, a gente que chega por aí, eles vêm falar com a gente, vêm pedir pra tirar foto, dizer que assiste a nossa programação. Ela tá me ouvindo? Ela não tá me ouvindo, vê se ela tá me ouvindo aí, pluga aí pra ela me ouvindo. Feliz Dia das Crianças. Não, o Delay está pedindo aqui também que você deseje um Feliz Dia das Crianças para os filhos dele, viu? Muito bem. Mas fica por aí, não sai ainda não, porque a gente tem a foto aqui. A May é uma mãezona, viu? Como ela falou, de quatro, essa programação gratuita é boa pra ela. Olha aí, olha. Olha só. May, está no ar a foto dos seus filhos. E a de baixo é quem? A May, é? Não? É da comunidade. A de cima aí é a foto da May com os filhos. May, fala o nome dos quatro aí, May, pra gente, por favor. Por favor. Por favor. É, Emanuel, eu tenho quatro. É a Pietra, a Giovana, o Pedro Bernardo, a Petra, a Lohana e a Paola Nefertari. Eu fico muito feliz aí. São os meus presentes que Deus me deu e todos os dias eu luto aí por dias melhores, principalmente pelos meus filhos. São a minha prioridade, viu, Emanuel? Muito obrigada pelo carinho aí e por desejar aos meus filhos um Feliz Dia das Crianças. Fico extremamente emocionada. Muito bem, Feliz Dia das Crianças pra elas também. Parabéns pra você por ser a mãezona que é, viu? Parabéns aos meninos também por tê-la por mãe. Enfim, parabéns a vocês. Olha, a gente tá... Obrigado, May. Até segunda. A gente segue por aqui mostrando ainda fotos de crianças. São oito horas e quarenta minutos. Nós estamos avançando um pouquinho na programação. Deixa eu pedir, deixa eu falar aqui. Deixa eu falar comigo aqui. Vou falar com a meninada que tá assistindo, esperando a crítica aqui. Segura só um pouquinho, a gente vai já terminar, tá bom? Antes, vamos mostrar as fotos de outras crianças que estão participando. Olha essa menina linda aqui. Feliz Dia das Crianças pra você. Essa aqui é a minha netinha, a minha princesa. É a Liz Vitória. Que linda Liz Vitória. E esse trio aqui embaixo? São os sobrinhos. Os sobrinhos netos. É o Renézinho, a Marcelinha e a Suziane. Não deu pra colocar a Suzianezinha, né? Tieti ama vocês. Lá da Vila da Prata. Minhas Eternas Crianças com 4 e 5 anos, hoje com 11 e 13 anos. Olha aí, cresceram, né? As crianças crescem. Olha lá, Princesa Luana. Papai ama muito. O Caio tá aqui no nosso suíter, né? O que opera, que faz o corte das câmeras. Muito. O nosso diretor de imagem. E aqui temos o Célio. Célio, como é o nome, Célio? Caleb. O Caleb é o filho do Célio. O Célio é o nosso câmera que tá na câmera 6 aqui. Mostra o Célio aí pra mim, ô Leandro. Mostra o Célio pra mim. Esse cabra que vai aparecer no vídeo aí é o Célio. Bota o Célio aí na tela, Caio. Cadê o Célio? Bota o Célio aqui na... Isso. Esse rapaz aí que eu tava olhando pro monitor errado. Corta pra cá também. Isso. O Robson. Enche na tela aqui. Robson, como é o nome do menino, Robson? Neto. O Neto tá aqui, o Robson, a nossa câmera também. Olha, aqui embaixo não preciso nem dizer. Pepinho Correia. Pepinho, meu nome do rapaz, Pepinho? Matheus. O Matheus é o filho do Pepinho. Aqui embaixo, a Lauri Beatrice. Laura Beatrice. Desculpa, meu amigo Leandro. O Leandro também tá aqui operando a câmera. Mostrando a Lauri. E ele tirando a foto, olhando pra foto. Enfiou, olha lá, ó. Volta aí a foto da menina, ó. Ele olhando pra foto, enfiou o sorvete na boca da menina. Quase enfia na testa da menina. Cria vergonha, me presta atenção. Aqui embaixo, aqui embaixo. Quem é? É o nosso locutor de motel, o Cláudio. Brincadeira, meninas. Aquele radialista Cláudio também, viu? Cláudio também. Cadê o nome dos filhos aqui? Cadê? São dois, né? São dois. É o casal, filho. É quem? Gabriel e a Graziella. Aqui embaixo nós temos o Peixe. Olha o Gilberto Piranha com as duas crianças dele aí. Filho de Peixe, Peixinho, né? É o Rafael e o Giovanni. A criança dele tem uma criança que tá maior que o pai aí, né? E aqui embaixo, quem são esses aqui de baixo? Levi, Miguel e Isabela. Isso. De quem são essas crianças? Esses aqui são os filhos do Rogério. Ninguém merece o pai que tem. Isso é verdade, crianças. É o dia das crianças. Eu quero parabenizar as crianças pelo dia. E ninguém merece o pai que tem. Isso é verdade. A gente não escolhe a família o que vem, tá? Mas fica a nossa homenagem aqui aos filhos do Rogério. E aqui a nossa Dinizinha. Cadê a Dinizinha que nós mostramos ainda há pouco? A Adriane Diniz. Parabéns, Adriane Diniz. Aqui embaixo as minhas três crianças. Como eu disse, ainda há pouco ninguém escolhe. O pai que tem, né? Ninguém escolhe. E aí... Só que essa foto não é nova, não, tá? Essa foto, eles já estão maiores. Esse que tá em pé ali tá maior que eu. O menor aqui, que hoje tem 16 anos, também tá maior que eu. A menina tem 21 anos. Parabéns aos meus filhos. O David, a Eldia e o Júnior. Ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. E, ei, ei. E, ei, ei, ei. E, ei, ei, ei. Cadê o seu herdeiro, minha diretora? Que eu não vi aqui. Tá longe. Hoje, não vai dar tempo. Bom, são as minhas crianças grandes hoje. Tão maiores do que eu, mas filho continua sendo criança. Pessoal, pessoal, feliz dia das crianças. Todas as crianças que estão nos assistindo agora, que vão agora ficar com a crítica Clídez Kids. Hoje, 12 de outubro. Em nome de toda a equipe aqui, em nome de todos nós que fazemos este programa, que interagimos com vocês sempre, queremos aproveitar este momento para homenagear a todas as crianças manauaras, todas as crianças amazonenses neste momento, desejando que essas crianças tenham o acolhimento, o carinho, o cuidado, a atenção necessária por parte dos seus pais, por parte dos seus professores, por parte da nossa sociedade, que nós aproveitemos este dia para realmente reconhecermos a importância das crianças para o futuro de todos nós, para o futuro da nossa sociedade. E vamos deixar hoje que as crianças sejam crianças, que as crianças se divirtam. E eu vou fazer a minha parte. Vou terminar logo o programa para vocês que ficarem aí com a Crítica Kids. Excelente fim de semana a todos. Segunda-feira a gente se encontra por aqui a partir das seis da manhã. Um abraço. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma